Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você não me conhece, eu sou a Tati. Eu criei este canal com o intuito de compartilhar receitas fazendo o passo a passo com você. Hoje nós temos aqui a Bela em nossa companhia. Você é Bela, Bela? Mas antes de começar essa receita e o passo a passo e também a lista de materiais, eu vou pedir para você, se inscreva. Se ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, compartilhe este conteúdo e deixe seu like já. É impossível você não gostar dessa fofura aqui. Então já deixa seu like aí. Deixando seu like, o YouTube entende que este conteúdo pode ser útil para outras pessoas e aumenta a distribuição dele. Pensa que legal, mais pessoas tendo acesso a essa receita. Muito bonitinha, muito belezinha. Ah, um recado importante, tá? Antes da gente começar, eu coloquei aqui umas miçanguinhas, tá bom? Para fazer um charme na roupinha, mas se você for fazer para algumas crianças, é melhor evitar, né? Dependendo do tamanho da criança, evite a miçanga. Ou se for colocar a miçanga, costure, tá bom? Aqui a minha, ela está com cola, tá? Porque ela não vai para nenhuma criança, mas fica a dica, tá bom? Não coloque, não coloque. É perfumaria, não vai fazer diferença na sua receita. Mas se você realmente quiser colocar, costure, tá bom? Não deixe com cola somente. Então vamos lá? Chega de blá 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 e vamos à receita, senão eu fico aqui conversando um tempão. E mais uma coisa, gratidão imensa por todos os recados, por todas as mensagens. Eu leio todas e fico muito, muito, muito feliz com cada mensagem carinhosa que eu recebo, tá bom? Beijo no seu coração. Vamos lá! E vamos à lista de materiais da Bela? Ela já está aqui, né? Juntinha com os materiais e tá tudo aqui, gente. Tá tudo aqui mesmo. Vamos lá! Pele, tá? Cor de pele aqui, eu usei a porcelana. Para as florzinhas de cor lilás, eu usei malva. Onde é verdinho, eu usei esta cor aqui, neomint. Não sei se assim se pronuncia. Onde está marrom, eu usei cacau. É enchimento, tá? Aqui tem um pedacinho de preto e um pedacinho de branco, que eu nem trouxe aqui, porque é muito pouco, são só detalhes. E eu usei, olha, restinho de fios, que eu tenho aqui um potinho com restinho de fios, tá? Que eu vou guardando justamente pra isso. Agora, gente, perfumarias aqui, tá bom? Miçanguinhas. Eu fiz o miolinho de florzinhas com miçanguinhas. Mas, como eu disse, perfumaria não é necessário, tá? Olhinhos número 11. Tá? Importantíssimo que tenha trava, tá bom? Já que a gente tá lidando com um brinquedo, com algo que pode se soltar e tem crianças menores que podem engolir. Então, aqui é importantíssimo. Os olhinhos com trava. Se for, né, direcionado para uma criança. Se for simplesmente pra decoração ou pra um adulto, você pode usar aquelas meia pérola, inclusive, e colar. Mas, por via das dúvidas, né? E aqui as ferramentas mesmo. Fazendo tesoura, contador de carreira, marcador, né, que pode ser um clipe, um fiozinho de outra cor, agulha de crochê e agulha de tapeceiro. É isso, tá bom? É isso pra fazer a bela. Eu usei, em alguns lugares, cola, tá? Que pode ser cola quente, cola silicone líquida, aí é da sua cola de tecido, aí é da sua escolha. E vamos fazer essa bela? Para os braços, a sua primeira carreira vai ser seis pontos dentro de um anel mágico. Fechando esse anel. Faça a segunda carreira, que ela vai ser de seis aumentos, tá? Então, para cada ponto de base, você vai colocar dois pontos baixos, bom? Segunda carreira, você finaliza com doze pontos. E aqui está a segunda carreira terminada. Eu tenho, neste momento, doze pontos. Vou fazer a minha terceira carreira, e a terceira carreira será de um ponto e um aumento por seis vezes. Fazendo a volta, você terá dezoito pontos, tá? Então, terceira carreira, um ponto e um aumento por seis vezes, e ficaremos com dezoito pontos. Terceira carreira finalizada, eu tenho, neste momento, dezoito pontos. Lembrando que eu fiz um ponto e um aumento por seis vezes, tá? Agora, a gente vai fazer a nossa quarta carreira. E a quarta carreira, ela será de cinco pontos e um aumento por três vezes, tá? Então, quarta carreira, cinco pontos e um aumento por três vezes. Pra gente terminar aqui a quarta carreira com vinte, opa, desculpa, vinte e um pontos, tá bom? E aqui eu tenho a minha quarta carreira finalizada. Lembrando que a gente fez aqui cinco pontos e um aumento por três vezes, tá? Agora, a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto. Então, será a carreira de número cinco, seis, sete e oito. Quatro carreiras, quatro carreiras de vinte e um pontos, tá bom? Então, carreira cinco, seis, sete e oito, tá bom? Vinte e um pontos em cada uma. E aqui temos as quatro carreiras de ponto sobre ponto, tá? Temos aqui vinte e um pontos no total, subimos quatro carreiras de vinte e um pontos. Agora, a gente vai pra carreira de número nove. Ela será assim, sete pontos, quatro diminuições seguidas e seis pontos baixos, tá? Então, vou repetir, ó. Sete pontos baixos, quatro diminuições seguidas e eu encerro com seis pontos baixos. Essa sequência de diminuições é pra fazer essa curvinha aqui em cima da patinha, tá? Que a gente vai fazer aqui antes de subir o braço em cima, tá? É uma sequência de diminuições. Então, carreira de número nove, sete pontos baixos, quatro diminuições seguidas e eu encerro com seis pontos baixos. Então, tá aqui a nona carreira, lembrando que eu fiz sete pontos, quatro diminuições seguidas e seis pontos baixos. Tenho neste momento aqui, dezessete pontos, tá? A próxima carreira, a carreira dez, é assim, sete pontos baixos, duas diminuições seguidas e eu encerro com seis pontos. Então, repassando, carreira dez, ela vai ser de sete pontos baixos, duas diminuições e seis pontos baixos. Eu vou encerrar a carreira dez com quinze pontos. E aqui eu tenho a minha carreira dez finalizada, lembrando que ela foi feita assim, ó, sete pontos baixos, duas diminuições seguidas e seis pontos baixos. Agora, a gente vai subir doze carreiras, doze carreiras de quinze pontos, que é o que eu tenho aqui agora, tá bom? Então, vamos lá, doze carreiras com quinze pontos baixos. E aqui eu tenho as doze carreiras de quinze pontos. Agora, a nossa próxima carreira, a de vinte e três, a de número vinte e três, na verdade, né? A gente vai fazer três pontos e uma diminuição, tá bom? Então, três pontos e uma diminuição por três vezes, tá? Três pontos e uma diminuição por três vezes. E a gente vai ficar aqui com doze pontos. Carreira vinte e três, finalizada. Eu fiz aqui três pontos e uma diminuição por três vezes, tá? Vamos pra carreira de número vinte e quatro. E você vai fazer dois pontos e uma diminuição por três vezes. Então, a carreira vinte e quatro é de dois pontos e uma diminuição por três vezes, pra gente ficar com nove pontos. E aqui está o meu bracinho com os nove pontos. Agora, eu vou precisar que você faça isso, ó. Tá vendo a pontinha que tá saliente aqui? Você vai trazer pra tua frente e vai dobrar, tá? Aqui no meu caso, que acredito que vai ser o seu também, a gente tem que chegar aqui nessa ponta, tá? Tá vendo, ó? O pezinho alinhado com o pezinho? Então, essa ponta de cá, eu tenho que ter a minha linha aqui. Pra isso, eu vou fazer uma diminuição e um ponto baixo, tá bom? Aí, chegando aqui uma diminuição e um ponto baixo... A gente vai tá com a linha nessa ponta e a gente vai fechar isso aqui com quatro pontos, tá bom? Ó, eu fiz uma diminuição e um ponto baixo, eu cheguei aqui, certo? Nessa pontinha aqui, ó. Atrás do meu bracinho, tá? Então, eu vou virar aqui e vou fechar os dois lados com quatro pontos, tá? Então, eu coloco a agulha aqui atrás, pego o ponto lá da frente. É chatinho porque é pequenininho, né? Mas vai dar certo. E agora, ó, com o meu ponto aqui atrás, meu ponto não, a minha linha aqui atrás, a gente vai fazer quatro pontinhos pra fechar essa boquinha. Quatro pontinhos, pegando o lado de um lado pro outro. Um, dois, três, quatro. Assim, ó, eu tenho quatro pontos, fechei. Agora, eu só vou arrematar esse fio, tá? E está pronto o braço. Faça isso com os dois bracinhos. Lembrando que a gente precisa ficar, ó, com essa ponta aqui pra frente, tá vendo? Porque ela vai ser encaixada assim no boneco. Para a cabeça, começamos com seis pontos dentro de um anel mágico. Temos aqui nossa primeira carreira, tá? Seis pontos no anel. Vamos fazer agora seis aumentos, tá bom? Então, dois pontos para cada ponto de base, pra fazer a segunda carreira com doze pontos baixos. E aqui está a segunda carreira finalizada, tenho neste momento doze pontos. Vou fazer agora um ponto e um aumento por seis vezes, tá? Pra gente ficar aqui com dezoito pontos. Então, a terceira carreira vai ser um ponto e um aumento por seis vezes. Tenho aqui a terceira carreira, tenho dezoito pontos neste momento, eu fiz um ponto e um aumento por seis vezes. Vamos para a quarta carreira, e ela vai ser de dois pontos e um aumento por seis vezes, e ficaremos no final dela com vinte e quatro pontos. E aqui eu tenho a quarta carreira, tenho neste momento vinte e quatro pontos, lembrando que eu fiz dois pontos e um aumento por seis vezes, tá? Vamos para a quinta carreira, e ela será de três pontos e um aumento por seis vezes, e vamos ficar com trinta pontos no final. E aqui está a minha quinta carreira, eu tenho neste momento trinta pontos, lembrando que eu fiz três pontos e um aumento por seis vezes, tá? Agora, a gente vai pra sexta carreira, e ela será de quatro pontos e um aumento por seis vezes, e vamos ficar com trinta e seis pontos no final. Aqui está a minha sexta carreira, lembrando que eu fiz quatro pontos e um aumento por seis vezes, tenho aqui agora trinta e seis pontos, tá? Agora, a gente vai pra sétima carreira, continuando, aumentando, e ela vai ser de cinco pontos e um aumento por seis vezes. No final dela, a gente vai ficar com quarenta e dois pontos. E aqui eu tenho a sétima carreira, ela foi feita com cinco pontos baixos e um aumento por seis vezes, tenho neste momento quarenta e dois pontos, tá bom? Agora, a gente vai pra oitava carreira, e ela também vai ser de aumento, ela será de seis pontos e um aumento por seis vezes. O final dela, teremos quarenta e oito pontos. E aqui eu tenho a minha oitava carreira, né? Fiz seis pontos e um aumento por seis vezes, tenho neste momento aqui quarenta e oito pontos, tá? E agora, a gente vai pra nona carreira, e ela vai ser de sete pontos e um aumento por seis vezes, e vamos ficar com cinquenta e quatro pontos. E aqui eu tenho a carreira nove finalizada, fizemos aqui sete pontos e um aumento por seis vezes. Tenho neste momento cinquenta e quatro pontos, e é com esses cinquenta e quatro pontos que faremos agora dez carreiras, dez voltas de cinquenta e quatro pontos. Então, a gente vai fazer a dez, a onze, a doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove. São dez carreiras de cinquenta e quatro pontos, tá bom? E aqui eu tenho as dez voltas com cinquenta e quatro pontos cada uma, né? Estou neste momento aqui na volta dezenove, vamos começar a vinte. A vinte, ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, coloque aí pra mim, seis pontos baixos, um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, você vai fazer uma sequência de dois pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? Então, vamos lá. Comecei com seis pontos, e agora, uma sequência de dois pontos baixos e um aumento por três vezes. Vou fazer os meus aqui. Bom, vamos lá. Essa carreira, a carreira vinte, eu vou passar ela em partes, porque ela é um pouquinho diferente, e no final eu repito todo o processo, tá bom? Então, começamos aqui com seis pontos baixos, eu fiz aqui uma sequência de dois pontos baixos, primeiro aumento, dois pontos baixos, segundo aumento, dois pontos baixos, terceiro aumento. Agora, você vai colocar vinte e um pontos baixos, tá bom? Vinte e um pontos baixos. Vou fazer o meu aqui, já volto pra passar o próximo passo dessa carreira. Coloquei meus vinte e um pontos, agora, você vai fazer uma sequência de um aumento, um aumento, e dois pontos baixos, tá? Um, dois. Isso por três vezes. Então, eu fiz aqui o meu primeiro, tá? Aumento e dois pontos baixos. Vou fazer mais um aumento e dois pontos baixos, outro aumento e dois pontos baixos, e finalizar com nove pontos, tá? Então, pra agora, aumento e dois pontos baixos por três vezes, e finaliza com nove pontos. Bom, está aqui a minha carreira de número vinte, vou repetir pra vocês o que eu fiz até agora, tá? Então, vamos lá. Carreira vinte. Seis pontos baixos, um aumento, dois 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 pontos baixos. e nove pontos baixos pra finalizar. Tenho aqui, neste momento, 60 pontos. E é com esses 60 pontos que a gente vai erguer mais, deixa eu ver, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Seis carreiras de 60 pontos. Mas antes de levantar essas seis carreiras de 60 pontos, a gente vai marcar o lugar onde colocaremos os olhinhos, tá bom? Então, para colocar os olhinhos, nós temos aqui 60 pontos, não temos? Então, você vai contar 30 pontos e marcar o meio. Até aí, tudo bem, né? A gente vai colocar os olhinhos entre as carreiras 19 e 18. Se eu fechei essa aqui, essa aqui era a minha 20, certo? Então, a 19 daqui e a 18 daqui. Então, vai ser nessa linha aqui. A gente vai colocar entre eles uma distância de nove pontos. Então, eu vou contar pra cá, ó. Um, dois, três, quatro. Marquei. E pra cá? Um, dois, três, quatro. Marquei. Tá bom? É aqui que eu vou colocar o meu pino? Não. Não é aqui. Aqui é a distância que eles têm que ter entre eles. Então, provavelmente, o teu pino vai entrar num ou dois pontos, dependendo do tamanho do teu olho, tá? Do olho que você escolheu. Eu vou colocar neste ponto aqui. Deixa eu só fazer uma forcinha. Pronto. Ó. Você percebe, ó, que ficou bem em cima, bem do ladinho de onde eu tinha marcado? Tá bom? Então, é isso que eu preciso. É de nove pontos com o olhinho instalado. Tá? Vamos no outro. O outro ponto tá aqui, eu vou colocar no ponto do lado. Pronto. Vamos ver se deu nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ficou umzinho aqui, mas eu vou deixar, eu não vou tirar por causa disso. Ficou meio ponto, mais ou menos. Então, tá ótimo. Nove e meio tá ótimo, tá bom assim. Então, é isso, tá? Agora, a gente vai erguer as carreiras de ponto sobre ponto. Eu tinha falado vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Então, seis carreiras de sessenta pontos. E aqui estão as minhas seis carreiras de sessenta pontos. Agora, a gente vai começar a diminuir um pouquinho. E pra isso, eu vou pedir pra que você faça quatro pontos e uma diminuição por dez vezes, tá bom? Então, carreira vinte e oito, a gente vai fazer agora, será de quatro pontos e uma diminuição por dez vezes. E a gente vai ficar aqui com cinquenta pontos. Aqui está minha carreira vinte e sete. Eu tenho, neste momento, cinquenta pontos, né? Lembrando que eu fiz quatro pontos e uma diminuição por dez vezes. A gente vai continuar diminuindo pra fechar essa cabecinha. E pra isso, a gente vai fazer três pontos e uma diminuição por dez vezes. Então, fazendo a carreira vinte e oito com três pontos e uma diminuição por dez vezes, a gente vai encerrar a carreira vinte e oito com quarenta pontos. E aqui está minha carreira de número vinte e oito, lembrando que eu fiz três pontos e uma diminuição por dez vezes. Tenho, neste momento, quarenta pontos. E agora, a gente vai fazer a carreira de número vinte e nove. E ela também... E aqui está a carreira de número vinte e nove. Lembrando que eu fiz dois pontos e uma diminuição por dez vezes. Agora, a gente vai fazer a carreira trinta e ela será de três pontos e uma diminuição agora por seis vezes, tá? Então, a carreira trinta, três pontos e uma diminuição por seis vezes. E a gente encerra a carreira trinta com vinte e quatro pontos, tá bom? Quando encerrar, encerramos a cabecinha por enquanto. E você vai cortar o teu fio e deixar uma sobra aí para costurar no corpo, tá bom? Então, essa será a última carreira neste momento aqui na cabecinha. E ela será de três pontos e uma diminuição por seis vezes. Corta o teu fio, deixando uma sobra para costura. Para a perninha, coloque seis pontos dentro de um anel mágico, feche esse anel. E temos aqui a nossa primeira carreira. A segunda carreira, ela vai ser de seis aumentos. Então, sendo assim, você vai colocar dois pontos para cada ponto de base. Para a gente ter uma segunda carreira com doze pontos, tá bom? Então, segunda carreira, seis aumentos. Temos a segunda carreira com doze pontos. Agora, a gente vai fazer a terceira carreira. E a terceira carreira, você vai colocar um ponto e um aumento por seis vezes, tá? Então, terceira carreira, um ponto e um aumento. E a gente vai finalizar ela com dezoito pontos. E aqui temos a terceira carreira com dezoito pontos. Lembrando que eu fiz um ponto e um aumento por seis vezes. A gente agora vai pra quarta carreira. E a quarta carreira, ela vai ser de dois pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, quarta carreira, dois pontos e um aumento por seis vezes. E a gente vai terminar a quarta carreira com vinte e quatro pontos. E aqui está a quarta carreira com vinte e quatro pontos. Lembrando que a gente fez dois pontos e um aumento por seis vezes. Agora, a gente vai pra quinta carreira, e ela vai ser de três pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, quinta carreira, três pontos e um aumento por seis vezes, pra terminar aqui com trinta pontos. E aqui está a quinta carreira, eu fiz três pontos e um aumento por seis vezes, então, tenho aqui trinta pontos. E agora, a gente vai fazer seis carreiras, seis carreiras de trinta pontos. Então, a gente vai fazer a seis, a sete, a oito, a nove, a dez e a onze. Seis carreiras de trinta pontos. E aqui estão as seis carreiras de trinta pontos, fica nesse formatinho. Agora, a gente vai diminuir um pouquinho aqui na frente, tá vendo? Pra fazer essa curvinha, tá? Então, essa próxima carreira, a carreira doze, ela é um pouquinho diferente. Você vai fazer assim, ó, nove pontos baixos, seis diminuições seguidas, e termina com nove pontos baixos, tá? Então, vou repetir, ó, nove pontos baixos, seis diminuições seguidas, uma seguida da outra, e nove pontos baixos. A gente vai terminar a carreira doze com vinte e quatro pontos, tá bom? E aqui está minha carreira de número doze, né? Só recapitulando, eu fiz ela dessa forma. Nove pontos, seis diminuições, e mais nove pontos, tá? Tenho aqui vinte e quatro pontos. Carreira treze, a gente vai fazer quase igual. Mas vai ser assim, ó, oito pontos, quatro diminuições, e oito pontos, tá bom? Vamos lá, carreira treze, oito pontos, quatro diminuições, e oito pontos. A gente vai terminar a carreira treze com vinte pontos. Bom, está aqui a minha carreira de número treze. Lembrando que eu fiz oito pontos, quatro diminuições, e mais oito pontos. Agora, a gente vai fazer, tenho aqui vinte pontos, tá? Agora, a gente vai fazer sete voltas. Sete voltas de ponto sobre ponto, tá bom? Então, sete carreiras de vinte pontos. E aqui está o meu pezinho, a minha perninha, após fazer as sete carreiras de vinte pontos, tá? Então, no total aqui, eu tenho vinte carreiras, certo? E dessas vinte carreiras, que você vai fazer o outro pezinho. Então, é só repetir a mesma coisa que a gente fez nesse aqui, para o outro pé, tá bom? Só que um você vai cortar a linha, e o outro você vai manter a linha aí, tá? Esse aqui, ó, pode cortar e arrematar, tá? Se você souber fazer aquele pontinho falso, é melhor ainda, tá bom? Então, esse outro aqui, você não corta a linha, tá bom? As perninhas estão prontas, e a partir de agora, né, seria subir o corpinho, tá? Bom, vamos lá, dando sequência, né? A gente tem aqui, vou pedir para que você faça isso. Mesma coisa que eu tô fazendo, ó. Coloque os pezinhos de frente para você, e amasse aqui, ó. Dobre ele ao meio aqui, assim. Dá uma amassadinha para você marcar as pontas, tá bom? Ó. Então, eu tenho aqui, esse pé que tá arrematado, e esse aqui que está com fio. Percebe que eu preciso unir eles por aqui, né? Por isso que eu tô pedindo para você marcar. E tá faltando alguns pontos para eu chegar aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, no meu caso, deu aqui, deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu fizer seis pontos, eu chego aqui nessa pontinha, tá? Então, eu vou fazer esses pontinhos para chegar aqui. Se for o seu caso, também você faça, tá? Quando eu tiver com os dois aqui alinhados, a minha linha alinhada com outra metade do pezinho, eu retorno aqui para a gente dar sequência. Isso tudo para a gente não precisar cortar, arrematar e inserir o fio novamente, tá bom? Se para você for mais fácil inserir o fio, né? Cortar, arrematar, inserir o fio, também é válido, tá bom? Eu, para não cortar, eu vou fazer a minha linha chegar aqui. Pronto, olha a situação. Agora sim, né? Agora dá para juntar essas perninhas. E para juntar os dois, você vai fazer aqui três correntes, tá? Opa, 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 muita calma nessa hora. Vamos lá. Um, dois, três correntes. Vou pegar o meu outro pezinho, só cuidado para deixar os lados certos, né? E vou lá, onde eu marquei a metadinha aqui, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer um baixíssimo, tá? Um baixíssimo, eu uni essas duas pernas. Então, agora... Opa, desculpa aí, gente. E agora, o que que a gente vai fazer? Eu tenho 20 pontos aqui e 20 pontos aqui. Correntinha, três. Então, vou fazer esses 20 pontos. Os três pontos da correntinha lá do outro lado. Novamente, os 20 pontos dessa perna agora. E três pontos na correntinha do lado de trás. Então, a gente vai ficar aqui com 46 pontos, tá bom? Então, 20 de cada perninha, três na frente e três atrás. Bom, está aí a minha perninha unida. O mais difícil de fazer essa perninha, essa junção, é fazer esses pontinhos aqui na corrente, tá bom? Se você contar, né, for contando os pontos, você não vai errar, tá? Tem que ter 20 aqui, três aqui na frente, 20 aqui e três aqui atrás. Total, como eu falei, 46 pontos. Contando, vai dar certo, tá bom? E se você, mesmo se você não tiver muita prática, vai com calma, conta, confere que dá certo no final. E a forma, assim, que fica um trabalho bem elegante, bem bonito, né, fica uma junção bonita, não tem aquelas costuras, né? Então, eu acho que vale a pena insistir pra que você consiga fazer a junção dessa forma, se você não tiver prática. Se você já tem prática, você vai, né, nadar de braçada aí. E agora, né, a nossa próxima carreira, a gente vai aumentar um pouquinho, tá? Então, pra isso, você vai colocar aqui uma sequência de dois pontos e um aumento, dois pontos baixos e um aumento por três vezes, tá? Então, eu vou separar aí a quantidade de pontos nessa carreira pra ficar mais fácil da gente contar, tá? Então, a primeira parte é dois pontos e um aumento por três vezes. Já volto pra dar a sequência. E aqui eu fiz a sequência de dois pontos e um aumento por três vezes, tá? Agora, você vai fazer 25 pontos baixos, 25 pontos baixos. Fiz aqui os 25 pontos, agora eu vou fazer a seguinte sequência. Um aumento e dois pontos baixos por três vezes, tá? Então, você vai colocar aí, um aumento, dois pontos baixos por três vezes. E aí, sobraram aqui pra mim três pontinhos. Vou colocar um ponto em cada um. Vamos lá, um... Dois... E três. Então, eu fiquei aqui com esses aumentos com 52 pontos, tá bom? Vou repetir o que a gente fez nessa carreira aqui. Fizemos, né, depois que juntou as perninhas, a gente tinha 46, certo? E essa próxima carreira que a gente acabou de subir foi a seguinte. Eu fiz dois pontos e um aumento por três vezes. Uma sequência de 25 pontos baixos. Depois, eu fiz um aumento e dois pontos baixos por três vezes. E finalizei com três pontos baixos. Então, neste momento aqui, eu tenho 52 pontos. E é com esses 52 pontos que a gente vai subir oito carreiras, tá bom? Então, vamos subir oito carreiras de 52 pontos agora. Bom, aqui estão. Eu subi as oito carreiras, tá? De ponto sobre ponto. Oito carreiras de 52 pontos. A gente vai subir mais um pouquinho de 52 pontos, mas eu voltei aqui pra quê? Pra gente recapitular o que foi feito até agora e contar carreiras, tá? Que eu esqueci de contar carreiras com vocês. Então, vamos lá. Olha, a nossa primeira carreira do corpinho aqui foi a carreira que a gente uniu as perninhas, tá? A segunda carreira foi aquela carreira que a gente fez aumentos. Fez carreiras de dois pontos e um aumento. Essa foi a segunda carreira. Depois, a gente subiu oito carreiras de 52 pontos. Então, pra corpinho, nós temos aqui, por enquanto, dez carreiras, certo? A primeira de união, depois uma de aumento, depois oito subindo ponto sobre ponto. Até aí, tudo bem, né? Agora, a gente vai subir mais três carreiras, tá bom? Então, vamos subir a onze, a doze e a treze, ok? Mais três carreiras de ponto sobre ponto. E temos aqui até a carreira treze, com 52 pontos. Agora, a gente vai fazer uma carreira diminuindo alguns pontinhos, tá? Então, a carreira quatorze, ela será de onze pontos e uma diminuição por quatro vezes, tá bom? Onze pontos e uma diminuição por quatro vezes. E a gente vai finalizar a carreira quatorze com 48 pontos. Carreira quatorze, finalizada. Lembrando que eu fiz aqui onze pontos e uma diminuição por quatro vezes. Agora, eu vou fazer a carreira quinze e a dezesseis, que ela vai ser de ponto sobre ponto. Então, carreira quinze, quarenta e oito pontos e carreira dezesseis, quarenta e oito pontos. Então, aqui eu fiz duas carreiras de ponto sobre ponto, duas carreiras de quarenta e oito pontos, né? Que foi a dezesseis, a quinze e a dezesseis. Agora, a gente vai fazer mais uma carreira de diminuição, e ela será de dez pontos e uma diminuição por quatro vezes, tá bom? Então, a carreira dezessete, dez pontos e uma diminuição por quatro vezes, e a gente vai encerrar ela com quarenta e quatro pontos. E aqui está minha carreira dezessete, eu fiz aqui dez pontos baixos e uma diminuição por quatro vezes. Agora, a gente vai fazer a carreira de número dezoito, que vai ser quarenta e quatro pontos baixos. Só ponto sobre ponto. E aqui está a carreira de número dezoito finalizada, tenho aqui quarenta e quatro pontos, ela foi feita de ponto sobre ponto, né? Agora, a carreira dezenove, ela vai ser de nove pontos e uma diminuição por quatro vezes, e a gente vai ficar aqui com quarenta pontos. Então, dezenove, quatro pontos, opa, nove pontos e uma diminuição por quatro vezes, pra ficar com quarenta pontos. Carreira dezenove finalizada, eu tenho aqui quarenta pontos, lembrando que eu fiz nove pontos e uma diminuição por quatro vezes. Agora, a gente vai fazer a carreira de número vinte, que ela vai ser de quarenta pontos. Carreira vinte, ponto sobre ponto. E aqui eu tenho a carreira de número vinte, foi feita de ponto sobre ponto, quarenta pontos. Agora, eu vou fazer a carreira de número vinte e um, e vamos diminuir mais um pouquinho. Vamos fazer oito pontos e uma diminuição por quatro vezes, tá? Então, com oito pontos e uma diminuição por quatro vezes, a gente vai encerrar a carreira vinte e um com trinta e seis pontos. E aqui eu tenho a carreira de número vinte e um finalizada, tenho neste momento trinta e seis pontos. Lembrando que eu fiz oito pontos e uma diminuição por quatro vezes, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira de número vinte e dois, e ela será de sete pontos e uma diminuição por quatro vezes. Então, carreira vinte e dois, sete pontos e uma diminuição por quatro vezes, e vai encerrar essa carreira com trinta e dois pontos. E aqui eu tenho a carreira vinte e dois finalizada, lembrando que eu fiz sete pontos e uma diminuição por quatro vezes, tenho aqui trinta e dois pontos. E a carreira de número vinte e três, ela vai ser também de trinta e dois pontos. Então, a carreira vinte e três, ponto sobre ponto. À medida que você vai subindo, vai enchendo, tá bom? Vai colocando enchimento pra, principalmente, pras perninhas não ficarem muito molinhas, tá? Lembra que coloca enchimento, mas não deixa estufar, né? Ao ponto de abrir os seus pontos. Coloca enchimento de uma forma que ela fique firme, mas cuidado pra não abrir, tá bom? Carreira vinte e três, finalizada. Tenho aqui trinta e dois pontos. Vou pra carreira vinte e quatro, e ela vai ser de seis pontos e uma diminuição por quatro vezes, tá? Então, carreira vinte e quatro, seis pontos e uma diminuição por quatro vezes, pra gente finalizar com vinte e oito pontos. E aqui está a minha vigésima quarta carreira, carreira vinte e quatro, que eu fiz seis pontos e uma diminuição, tem aqui vinte e oito pontos. Agora, eu preciso que você faça isso, ó, coloque de frente pra você e dobre aqui ao meio pra gente marcar essas pontinhas aqui, tá? Porque essas pontinhas é onde a gente vai anexar os bracinhos. Então, aqui, ó, você só vai fazer pontos em conjunto, tá? Pontos em conjunto. Então, os quatro pontos do bracinho, você vai fazer em conjunto aqui com o corpinho. Não vai aumentar e nem diminuir a quantidade de pontos, você só vai crochetar junto, tá bom? E na outra ponta, você vai colocar o outro braço. O único cuidado é de colocar essa pontinha arredondada virada pra frente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu, quando eu chegar aqui, eu volto, quando eu chegar aqui na ponta, na hora de anexar, eu volto só pra mostrar como é que é. Ó, saí daqui, opa, a agulha tá na frente, né? Saí dessa ponta, cheguei nessa ponta. Vou pegar o meu bracinho, virar ele pra frente, e aqui, eu fechei o meu bracinho com quatro pontos, certo? Deixa eu só encurtar. Eu vou entrar no primeiro ponto do bracinho aqui, que eu tenho de fechamento. Bracinho virado pra frente, e vou fazer o primeiro ponto aqui, ó. Fechando o bracinho com o corpinho. Tá? E você vai fazer isso pelos quatro pontos que a gente tem no bracinho. Vai fazer, costurar ele junto, crochetar ele junto com o corpo. Fiz dois. Fiz dois. Mais um. Com uma câmera na frente é muito difícil, mas a gente vai fazendo do jeito que dá. Devagar, mas vai. E vou fazer o último aqui. Pronto, ó. Meu bracinho tá costurado junto com o corpo. Eu não aumentei e nem diminuí a quantidade de pontos, eu só coloquei ele junto ao corpinho, tá? Vou crochetar aqui, até chegar na outra ponta e fazer a mesma coisa, colocar o braço junto. Só não esquece de virar o bracinho pra frente, tá bom? Pra não ficar torto aí, né? Se colocar um pra trás aqui, vai ficar meio esquisito. Então, é isso, gente. Até chegar nessa outra ponta, não vai aumentar e nem diminuir a quantidade de pontos, a gente vai continuar com 28 pontos aqui, tá bom? E assim, eu termino a carreira de número 25, que a gente fez 28 pontos, anexando os bracinhos aqui, certo? Agora, a gente vai pra carreira de número 26, que a gente vai fazer cinco pontos e uma diminuição, e vamos ficar aqui com 24 pontos, tá? Então, carreira de número 26, cinco pontos e uma diminuição por quatro vezes, pra ficar aqui com 24 pontos. E aqui está minha carreira de número 26 finalizada. O meu próximo passo é fazer uma carreira de ponto sobre ponto, tá bom? Então, a carreira de número 27 vai ser de 24 pontos. Bom, está aí a minha carreira de número 27 finalizada, né? Agora, é cortar este fio e arrematar, tá? Porque o fio que a gente vai costurar a cabeça aqui é o fio que ficou na cabecinha, certo? Então, aqui você vai cortar o fio e arrematar isso aqui, e o corpinho está pronto. Termina de encher, enche mais um pouquinho, tá bom? Não dá pra encher o total agora, pra não atrapalhar a costura da cabeça. Então, antes de anexar, quando estiver terminando de anexar, enche agora o necessário, mas sem deixar aqui enchimento pra atrapalhar, tá? E quando estiver costurando a cabeça, a gente termina de encher. Temos aqui, corpinho pronto, percebe que eu não enchi até o topo, ó, tem um pedaço aqui vago. Temos cabecinha pronta, agora chegou a hora de unir essas duas partes. Para unir as duas partes, eu tenho a mesma quantidade de pontos aqui, apesar de não parecer, mas tem a mesma quantidade. É que aqui está mais cheio do que aqui, né? Agora, a gente vai só costurar mesmo. A única coisa que eu falo pra você, assim, tome cuidado pra colocar a cabecinha com os olhinhos de frente para os pezinhos, certo? De frente para os pezinhos. Aqui, quando você for costurar cabecinha e corpinho, procure, na hora de pegar as linhas do corpinho, pegar só as alcinhas de trás do seu ponto, tá? Pra costura. Porque daí fica um acabamento perfeito, tá? Aqui na cabecinha, você pega as duas, pega as duas alcinhas, assim, ó. Mas, na hora de pegar do corpinho, você pega só a alcinha de trás, tá? Assim fica essa linha aqui do seu ponto como um acabamento. Então, agora, é só costurar mesmo, tá? Não tem... Não tem... É um ponto aqui, um ponto lá. É muita paciência, muita dedicação, porque demora mesmo, tá bom? Não tem fórmula mágica aqui. E aqui, olha, estou quase terminando a minha costura. Agora, vou aproveitar que tem somente essa parte aqui soltinha, e vou colocar o enchimento que tá faltando para o meu pescoço, tá? Então, aqui, com a ajuda de um palitinho, ó, você tá vendo? Como eu tenho bastante espaço, eu vou colocar o que falta. Para o focinho, coloque seis pontos dentro de um anel mágico, feche esse anel, você tem aqui a primeira carreira com seis pontos baixos, vamos fazer a segunda, que será um aumento para cada ponto de base, tá bom? E assim, a gente faz a segunda carreira com doze pontos. Feito a segunda carreira com doze pontos, você fará a terceira carreira, que ela vai ser de um ponto e um aumento por seis vezes, tá bom? Então, a terceira carreira, um ponto e um aumento por seis vezes, e a gente vai finalizar a terceira carreira com dezoito pontos. Terceira carreira, tenho aqui dezoito pontos, tá bom? Lembrando que eu fiz um ponto e um aumento por seis vezes. A quarta carreira, ela vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser assim, ó, seis pontos, seis aumentos e seis pontos, tá bom? Então, vamos lá, ó, seis pontos baixos, seis aumentos e seis pontos baixos. A gente vai finalizar a carreira vinte e quatro com, a carreira quatro com vinte e quatro pontos, tá bom? E aqui eu tenho a quarta carreira, eu tenho aqui vinte e quatro pontos, só lembrando que eu fiz seis pontos, seis aumentos e seis pontos, tá? Agora, as carreiras cinco e seis, elas serão de vinte e quatro pontos, tá bom? Então, carreira cinco e seis, vinte e quatro pontos. E é neste ponto que você vai cortar, é cortar o fio não, é cortar o fio, deixando um fio para costurar, tá bom? Aqui o focinho tá encerrado, então, você vai deixar um fio para costurar na cabecinha. E agora, chegou a hora de você fixar o focinho ao rostinho, à cabeça. Aqui, olha, é onde eu fiz os... Opa, aqui, né? Deixa eu focar. Aqui foi onde eu fiz os vários aumentos. Lembra que a gente fez uma camada de seis aumentos? Ele vai ficar virado assim, ó. Tá? Então, aqui, essa parte mais arredondada, ela fica aqui pra cima. Certo? Então, agora, também é só costurar e vai enchendo à medida que você vai costurando, ou quando você estiver no finalzinho, você vem e vai colocando um pouco de enchimento pra não ficar o narizinho murcho aí. Se você desejar fazer o afundamento dos olhinhos, este é o melhor momento, tá bom? Você vai entrar com a linha aqui embaixo, vai sair do ladinho de cá do olho, entra com a agulha e sai do lado de cá do olho, tá? Deste ponto aqui, você vai pra este aqui, entra e sai do ladinho de cá. Sempre prendendo alguns fiozinhos, porque a gente vai precisar depois puxar pra que fique assim, tá bom? Então, deixa uma parte do fio aqui e começou. Vamos lá, começou, você vai deixar uma partezinha do fio aqui pra fora. Você vai vir com o fio até um lado do olho, pega um pouquinho, né? Pega um pontinho ou uma parte de um pontinho aqui, entra, sai do lado de cá. Pega um pedacinho aqui de fio, né? Dos pontinhos aqui da cabeça, entra com a tua agulha, sai do outro lado, faz a mesma coisa, e sai no mesmo ponto aqui embaixo. Quando você for, quando você estiver com as duas pontas aqui pra fora, você vai dar uma leve puxadinha pra que os olhos façam isso. Eu faço, ó, bem de leve, tá? Eu não gosto daqueles olhos muito fundos, então eu dou uma leve afundadinha só. Porque eu acho que fica bonitinho e não fica uma coisa tão exagerada, tá? Mas aí é meu gosto. Agora aqui, ó, pra bordar o narizinho em si, eu peguei, tá vendo aqui, ó, da que eu costurei e eu contei uma, duas. E coloquei um alfinete e um de um lado, outro do outro. Este alfinete verde eu coloquei, ó, na linha do olhinho, tá vendo? E a mesma coisa, o azul, ó, na linha do olhinho. Este aqui da pontinha tá em cima da carreira do anel mágico, tá vendo? Onde a gente iniciou o focinho? Tá bem aqui em cima no meinho, tá? E aqui, a gente vai preencher com linha marrom, tá? Eu vou entrar com ela aqui embaixo e vou fazer um triângulo aqui preenchendo com linha marrom. Vai e volta mesmo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bom, vamos lá, ó, linha marrom. Entrei bem aqui embaixo do focinho e vou sair neste alfinete aqui. Vamos ver se eu consigo de primeira? Não, não foi de primeira. Vamos lá de novo. Só mais um pouquinho pra cá, aqui. Pronto, saí. Saio aqui. E vou, ó, deixo um fio aqui, uma pontinha pra cá e vou fazendo esse zigue-zague aqui, tá? Entre este ponto que eu tenho este aqui e essa linha, até chegar aqui. Então, aqui, gente, é entrar e sair, entrar e sair, tá? Ó, volto lá e vou fazendo isso pra preencher esse espaço aqui, tá bom? Usando esta linha como referência até este ponto e este ponto aqui. Então, eu sempre vou e volto pra cá, vou e volto pra cá, tá? E aqui está, ó, tá vendo? Eu fiz vários, vai e volta, usando sempre aquele mesmo ponto. E aqui, ó, pra não ficar este monte de linha entrada aqui, saindo, entrando e saindo, eu faço isso aqui. Eu venho aqui, ó, tá vendo? Nesse meu primeiro ponto, passo a linha aqui em cima, trago ela de volta aqui. E faço mais uma vez isso, tá bom? Pra ficar como se fosse um acabamento, né? Um acabamento aqui em cima, tá? Pra não ficar muito esse vai e volta de linha aparente. E pra finalizar aqui, eu vou voltar neste mesmo ponto aqui embaixo. Mais uma vez, a gente vai nele, eu sei que tá cheio de linha, tá difícil, mas a gente tenta. E isso aqui, ó, saiu. Tá? Ó, fica melhor acabado, certo? E agora aqui, é só você puxar uma linhazinha. Tá vendo? Eu vou passar em cima do meu anel mágico e eu vou sair aqui. E daqui, eu saio lá aonde começou. Lá onde tudo começou. E vou dar um nozinho e arrematar o meu fio. Tá? Tá pronto o focinho. Para este cãozinho, eu escolhi fazer uma pálpebra, tá? Aqui em cima. Então, ó, eu só entrei com o fio aqui e em cima do olhinho, eu fiz três vezes, tá? Três linhas aqui em cima. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. É só um ir e voltar com o fio, tá? Eu fiz três linhas. Só ir e voltar, tá vendo? Eu vou, entrei aqui, vou sair aqui. E vou fazer a mesma coisa na volta. Tá? Só indo e voltando. É difícil porque tem o... O olhinho, né? A trava do olhinho aqui atrás. Mas... Mas dá certo. Tá bom? É só fazer três linhas aqui em cima. Sair. Amarrar o fio e esconder. E com o fiozinho de linha branca, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a marrom, só que fazendo o contorno do olho aqui da pálpebra até aqui embaixo. Tá? Então, eu entrei com o fio aqui, eu saí aqui no mesmo lugar. Entrei aqui embaixo. Vou sair do outro lado. Ó, embaixoinho aqui do olho. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Embaixinho do olho. Deixa eu ver se eu consigo sem tremer tudo aqui, né? Não, ainda não tá no pontinho certo. Eu preciso sair bem aqui, tá vendo? E saindo aqui, eu vou vir até aqui em cima. Fez essa voltinha branca? Volta com a linha pra cá. Eu fiz aqui em off, ó. Tá vendo? Entrei bem aqui embaixo e saí aqui na pálpebra, no finalzinho da pálpebra. Agora, eu pego esse fio aqui, ó. E vou vindo com ele até aqui, tá? Daí, é só amarrar e esconder o fio. E agora, a gente vai puxar uns fiozinhos pretos aqui pra ser como se fosse... Pra fazer como se fosse nossos cílios, tá bom? Então, ó, sempre neste mesmo ponto, percebe? Sempre nesse mesmo ponto aqui. Eu vou levar lá pro outro lado. Vamos lá. Naquele pontinho aqui. Né? Da minha pálpebra aí do branquinho. Deixa eu ver se eu consigo sair de primeira. Opa, que tá difícil, mas vai dar. Meu vídeo cortou bem na hora, mas vamos aqui, vamos dar sequência, tá vendo? Eu vim por aqui, bem aqui nesse pezinho, sai com a minha linha lá em cima, volto com ela aqui, ó, e puxo aqui pro lado. Certo? Certo? Ó, vou trazer ela pra cá novamente. Vou trazer ela pra cá e vou sair, ó, no mesmo buraquinho, tá vendo? E vou sair lá onde tudo começou. Nem que pra isso eu tenha que fazer paradas, né? E entrando e saindo pra chegar lá. Tá? Ó. Cílio aqui, cílio aqui. Bom, vamos lá, sair lá do outro lado. Ó, vou vindo aos poucos, tá vendo? Não dá pra ver tudo de uma vez, né? Então, a gente vai fazendo isso. De pouquinho em pouquinho a gente chega no destino. Pronto. Agora aqui eu vou dar um nozinho simples e vou esconder minha linha por dentro e cortar o excesso. Para fazer as orelhas, coloque seis pontos dentro de um anel mágico, fechando o anel, temos nossa primeira carreira. A segunda carreira vai ser de seis aumentos, tá? Dois pontos para cada ponto de base, pra gente ficar com 12 pontos. Aqui está minha segunda carreira com 12 pontos, vou fazer a terceira carreira agora, e ela será de um ponto e um aumento por seis vezes. No final da terceira carreira, teremos 18 pontos. Terceira carreira, tenho aqui 18 pontos, lembrando que fiz um ponto e um aumento por seis vezes. A quarta carreira, ela vai ser de ponto sobre ponto. Então, a quarta carreira é de 18 pontos baixos. Quarta carreira está aqui, foi feita de ponto sobre ponto. A gente vai fazer agora a quinta carreira, e ela vai ser de dois pontos e um aumento por seis vezes, tá? Então, quinta carreira, dois pontos e um aumento por seis vezes, e a gente vai terminar aqui ela com 24 pontos. Quinta carreira pronta, eu tenho aqui 24 pontos. Lembrando que eu fiz dois pontos e um aumento por seis vezes. Vamos fazer a sexta carreira, e ela vai ser de três pontos e um aumento por seis vezes, tá? No final da sexta carreira, a gente vai ter 30 pontos. E aqui está a sexta carreira pronta, lembrando que eu fiz três pontos e um aumento por seis vezes. Eu tenho aqui 30 pontos, e a gente vai fazer a carreira de número sete. A carreira de número sete vai ser de quatro pontos e um aumento por seis vezes, tá? Pra ficar com 36 pontos. Então, carreira sete, quatro pontos e um aumento por seis vezes. Isso aqui é a minha carreira de número sete. Tenho aqui, neste momento, 36 pontos. Lembrando que eu fiz quatro pontos e um aumento por seis vezes. Agora, a carreira oito e nove, ela será de ponto sobre ponto. Então, carreira oito e nove, a gente vai fazer de 36 pontos cada uma. E aqui está a carreira sete e oito, com 36 pontos cada uma. A gente vai fazer a carreira dez agora, e a carreira dez, ela vai ser de quatro pontos e uma diminuição por seis vezes, tá? Então, a carreira dez, quatro pontos e uma diminuição por seis vezes, pra gente ficar aqui com 30 pontos. E aqui está a carreira dez, eu tenho aqui, neste momento, 30 pontos, lembrando que eu fiz quatro pontos e uma diminuição por seis vezes. Agora, a gente vai levantar a carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, vai ser a onze, a doze, a treze, a quatorze, a quinze, a dezesseis, a dezessete, a dezoito. Oito carreiras de trinta pontos. E aqui estão as minhas oito carreiras de trinta pontos, estou na carreira de número dezoito. Vamos fazer a carreira de número dezenove, e ela vai ser de treze pontos e uma diminuição por duas vezes. Então, a carreira dezenove, treze pontos e uma diminuição por duas vezes, tá? Vamos encerrar a carreira dezenove com vinte e oito pontos. Carreira dezenove, está aqui com vinte e oito pontos, lembrando que eu fiz treze pontos e uma diminuição por duas vezes, tá? Carreira número vinte, ela será de ponto sobre ponto. Carreira vinte, vinte e oito pontos baixos. Carreira vinte, vinte e oito pontos baixos, tá? Agora, a gente vai fazer a carreira de número vinte e um, e ela vai ser de doze pontos e uma diminuição por duas vezes, tá? Então, a carreira vinte e um, doze pontos e uma diminuição por duas vezes, e encerraremos a carreira vinte e um com vinte e seis pontos. E aqui está a minha carreira de número vinte e um, lembrando que eu fiz doze pontos e uma diminuição por duas vezes, tá? Vamos pra vinte e dois, e a vinte e dois será de ponto sobre ponto. Então, a carreira vinte e dois, ela vai ser de vinte e seis pontos baixos. Aqui está a minha carreira de número vinte e dois, lembrando que eu fiz de vinte e seis pontos, tá bom? Carreira vinte e três, ela vai ser de onze pontos e uma diminuição por duas vezes, tá? Então, carreira vinte e três, onze pontos e uma diminuição por duas vezes, pra ficar com vinte e quatro pontos. Carreira de número vinte e três, finalizada, lembrando que eu fiz aqui onze pontos e uma diminuição por duas vezes. Vamos fazer a carreira de número vinte e quatro, ela será de vinte e quatro pontos baixos, tá bom? Carreira vinte e quatro, finalizada, fiz aqui vinte e quatro pontos baixos. A carreira vinte e cinco, ela vai ser de seis pontos e uma diminuição por três vezes, tá? Então, a carreira vinte e cinco, seis pontos e uma diminuição por três vezes, pra gente fechar aqui com vinte e um pontos. Tenho aqui a carreira de número vinte e cinco, tenho vinte e um pontos neste momento, lembrando que eu fiz seis pontos e uma diminuição por três vezes, tá? Carreira de número vinte e seis, ela será de ponto sobre ponto. Então, a carreira vinte e seis, você faz vinte e um pontos. E aqui está a carreira de número vinte e seis, finalizada, tenho aqui vinte e um pontos. Fiz de ponto sobre ponto. A carreira de número vinte e sete, você vai fazer cinco pontos e uma diminuição por três vezes, tá? Então, carreira vinte e sete, cinco pontos e uma diminuição por três vezes. Vai ficar com dezoito pontos. Aqui está a carreira de número vinte e sete, 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 isso, vinte e sete, vinte e sete, eu fiz cinco pontos e uma diminuição por três vezes, né? Tenho aqui dezoito pontos. Agora, a carreira de número vinte e oito, você vai fazer um ponto e uma diminuição por seis vezes, tá bom? Então, carreira vinte e oito, um ponto e uma diminuição por seis vezes, pra gente terminar aqui com doze pontos. E aqui está a minha carreira de número vinte e oito, tenho doze pontos neste momento, e agora a gente vai fazer seis diminuições, tá bom? Então, seis diminuições, pra gente ficar com seis pontos, e então, você corta o fio, deixando uma sobra pra costura. E aqui estão as duas orelhas prontas, tá? Onde você vai fixar essas orelhas? Aqui na minha visão, eu contei pra ficar mais fácil pra passar pra vocês, tá? Eu posicionei, achei que ficou legal, e vou passar a posição pra vocês. Treze carreiras, ó, conta aqui do anel mágico pra baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze carreiras. Tá vendo? Um pouquinho acima dos olhos, umas duas ou três carreirinhas acima dos olhos, você vai vir aqui e vai anexar e vai costurar as tuas orelhinhas, tá bom? Do outro lado, a mesma coisa. Conta treze carreiras a partir do anel mágico, e você marca o lugar pra costurar as suas orelhas. E aqui, ó, contada as treze carreiras, a partir do anel mágico, você alinha com o bracinho, tá? Deixa mais ou menos na mesma linha do bracinho pra você ter uma... Ai, como é que eu posso falar? Um direcionamento, tá bom? Porque se não, você conta a carreira, pode ser aqui, pode ser aqui, né? Então, ó, na mesma linha mais ou menos do braço, você coloca a tua orelhinha. Para o vestidinho, na cor escolhida, faça cinquenta correntinhas. A gente vai unir essas duas pontas num ponto baixíssimo, tá? Então, você vem aqui na outra ponta, só toma cuidado pra não tá torcido. Vem aqui no início da correntinha, faz um baixíssimo. Sobe um, dois, duas correntinhas, tá? Então, eu fechei aqui, num baixíssimo, e subi duas correntinhas. Este é o meu primeiro ponto. E a partir de agora, a gente vai fazer, no segundo elo, um aumento em ponto alto, tá? Agora, a gente vai trabalhar em pontos altos. Então, eu fiz o meu primeiro ponto, que foram as duas correntinhas, e agora eu vou fazer um aumento em ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. Na próxima, um aumento. São dois pontos altos dentro do elo, tá bom? E a gente vai fazer isso por, deixa eu só fazer esse aumento, aqui. Aqui eu já fiz duas, né? Um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. No total, serão 25 vezes isso, tá? Então, a gente vai fechar essa primeira carreira aqui com 75 pontos. Você vai sempre fazendo um ponto alto e um aumento, um ponto alto e um aumento. Contando esse aqui, essas duas correntinhas já com um ponto alto, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu já fiz duas, né? Duas sequências. Agora, a gente precisa fazer mais 23 sequências assim. Um ponto alto e um aumento. Aqui está a minha primeira ou segunda carreira, não sei, né? A correntinha talvez tenha sido a primeira carreira e aqui a segunda. Não importa. O que importa é que a gente chegou no final dela agora e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntes e vou fazer agora mais três carreiras, tá? Três carreiras de ponto sobre ponto. Então, três carreiras de 75 pontos aqui, tá bom? E aqui eu tenho as três carreiras de ponto sobre ponto, né? Que fizemos após essa primeira carreira com aumento. Agora, vamos subir duas correntes. Tem aqui meu primeiro ponto e agora eu vou fazer dois pontos e um aumento por toda a volta, tá? Então, dois pontos altos, eu já tenho aqui os meus dois pontos altos. E agora, o aumento em ponto alto. Isso eu vou percorrer toda a volta fazendo essa sequência. Dois pontos e um aumento. Chegando aqui no final, fecha com um baixíssimo. Todas essas carreiras em ponto alto, a gente fecha com um baixíssimo e a gente começa subindo correntinhas como se a gente começasse do zero, tá bom? Então, sempre que a gente fizer carreiras assim, em ponto alto, dessa forma e não em círculo contínuo, como a gente faz nos... Quando a gente começa com o anel mágico, a gente sempre fecha com um baixíssimo e começa uma nova carreira. Bom, fiz aqui a carreira de dois pontos altos e um aumento por toda a volta. Fechei aqui com um baixíssimo, vou subir duas correntinhas. Uma, duas. E vou fazer três carreiras de pontos altos, tá? Três carreiras de ponto sobre ponto, ok? Igual a gente fez aqui, aqui a gente fez de aumento e três de ponto sobre ponto. Fiz uma de aumento, agora três de ponto sobre ponto. E aqui as três carreiras de ponto sobre ponto. E agora, a gente vai fazer só uma camadinha de acabamento, né? Fechei aqui no ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha. No próximo ponto, faço um baixíssimo, uma correntinha. E assim eu vou fazendo por toda a volta, um baixíssimo e uma correntinha. E aqui está a minha camadinha de acabamento, tá bom? Chegando aqui no final, eu só cortei o fio e arrematei. Agora, eu vou pedir pra que você coloque isso lá pra trás, conte 25 pontos aqui e introduza a tua linha, tá bom? Então, conta 25 pontos após a emenda, introduza a sua linha, faça 25 pontos baixos, tá bom? Usando aquela partezinha da correntinha, lembra? Nossa primeira camadinha que foi uma correntinha? Então, a partir desse ponto da correntinha aqui, você vai fazer 25, 20 pontos baixos, desculpa. 20 pontos baixos e 25 é da emenda aqui atrás até aqui pra começar. Ó, fiz aqui os 20 pontos baixos. Vou fazer uma corrente. E agora, a gente vai subir o peitinho deste vestido, certo? Vou fazer, fiz a corrente e vou voltar fazendo novamente os 20 pontos baixos, tá bom? Essa câmera tá baixa, né? Mas acho que vai dar pra ver, depois eu conserto aqui, tá bom? Então, a gente irei o vestido e vou continuar aqui com 20 pontos baixos. Então, aqui, olha, eu voltei fazendo os 20 pontos, vou fazer, fiz uma correntinha, vou virar o meu trabalho. Agora, a gente vai fazer esses vai e volta, tá? E agora, olha, depois de virar o trabalho, você vai já começar com uma diminuição. Uma diminuição, 16 pontos baixos e aqui, nos dois últimos, você também vai fazer uma diminuição, tá bom? Então, a terceira carreira aqui do peitinho, a gente começa com uma diminuição, vamos colocar 16 pontos baixos e no final, mais uma diminuição. Terceira carreira pronta, comecei com uma diminuição, fiz 16 pontos e outra diminuição. Vou fazer mais uma correntinha, vamos virar o trabalho e vamos fazer a mesma coisa, tá? Uma diminuição em cada ponta. Então, olha, eu vou colocar aqui uma diminuição e vou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e outra diminuição. Então, a quarta carreira vai ser uma diminuição, quatorze pontos, uma diminuição. Olha, fiz aqui uma diminuição, quatorze pontos, uma diminuição, faço uma corrente, viro o meu trabalho e assim eu vou diminuir novamente, tá bom? Então, aqui, a primeira diminuição, opa, faltou um. A primeira diminuição, se a gente diminuiu dois, a gente vai ter dois a menos agora, né? Então, vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e o último aqui, os dois últimos pontinhos, a gente vai colocar uma diminuição, tá? Então, começamos com uma diminuição, doze pontos e outra diminuição. E aqui está, eu fiz uma diminuição, doze pontos e uma diminuição, vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer a mesma coisa novamente, tá? Só vai diminuir a quantidade de pontos no meio, então, aqui, primeira diminuição, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, e a última, e uma diminuição aqui no final. Então, a próxima carreira, uma diminuição, dez pontos e uma diminuição. Pronto, essa carreira, uma diminuição, dez pontos e uma diminuição, faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e agora a gente vai fazer uma diminuição... Oito pontos baixos e finalizo com uma diminuição aqui. Pronto, está aqui, lembrando que eu fiz uma diminuição, oito pontos e uma diminuição. Agora, eu vou pedir pra que você venha aqui embaixo e conte, ó, tá vendo esse ponto que a gente entrou aqui? Depois dele, você vai contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos, tá? Então, a partir daqui, esse intervalo, você conte doze pontos de um lado e doze pontos do outro lado, tá? Marca ele de alguma forma, um alfinete, um fiozinho, tá bom? Marca pra mim doze pontos aí, tanto saindo daqui, quanto saindo daqui. Olha, eu fiz assim, eu coloquei marcador de ponto, né, dos dois lados, tá bom? Agora, a gente tinha acabado aqui, a gente vai fazer uma camadinha de acabamento, igual a gente fez aqui embaixo, tá bom? Então, eu vou começar com uma correntinha aqui, e vou entrar fazendo baixíssimo, correntinha, baixíssimo, e vou assim, dando a volta, até chegar neste ponto aqui, tá? Faz quininha, faz tudo, até chegar nesse ponto aqui. Quando chegar aqui, eu retorno aqui com vocês. Então, por enquanto, é só fazer uma baixíssima e uma correntinha até aqui. Está aqui, né? Eu saí daqui, e vim fazendo baixíssimo e correntinha até chegar aqui na minha marcação. Vou tirar essa marcação, vou entrar da mesma forma com o baixíssimo, certo? E agora, eu vou fazer correntinha, então, um, mas não é uma só, dois, três, quatro, mais uma, cinco, cinco correntinhas. Vou voltar no meu mesmo ponto e vou fazer um baixíssimo, tá? Então, eu fiz aqui uma alcinha, tá vendo? E vou continuar fazendo assim até o meu próximo ponto. Chegando lá, eu vou fazer a mesma coisa. Eu continuo aqui com o acabamento agora, ó. Baixíssimo, correntinha. Até chegar lá na minha outra marcação. Quando eu chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Cinco correntinhas, vou subir cinco correntinhas e continuar meu acabamento até este ponto aqui de cima. Tá bom? E assim, ó, eu cheguei aqui no final, tá? Vou cortar a minha linha, vou arrematar, tá bom? Temos aqui, ó, duas alcinhas aqui atrás, tá? Era isso que eu precisava fazer também, além do acabamento. Então, a gente já mata dois coelhinhos. Ah, não, matar coelhinho não, gente. Pelo amor de Deus. Então, a gente já aproveita a viagem e já faz isso aqui. Mata bichinho de jeito nenhum. Tá bom? E é isso, por enquanto, o vestidinho. E pra dar continuidade nesse vestidinho, eu vou pedir pra que você faça sessenta e uma correntinhas, tá bom? Sessenta e uma correntinhas pra gente fazer esse cordãozinho aqui. Terminadas as correntinhas, você vai voltar a partir do segundo elo fazendo pontos baixíssimos. Serão sessenta pontos baixíssimos, tá? Então, você vai fazer duas. Uma você vai costurar, aplicar aqui neste canto. E a segunda aqui neste canto, tá? Então, teremos, ó, duas alças saindo dos cantinhos aqui de cima. E essas alças é essa correntinha que eu acabei de falar pra vocês, tá? Então, é sessenta e uma correntinhas e eu volto fazendo sessenta baixíssimos, tá bom? Estão aqui as minhas duas alcinhas, eu costurei lá atrás, tá vendo? Atrás da pala aqui, tá? Coloquei o vestidinho e vim aqui pra trás. A minha sugestão de uso é esse aqui, por isso que eu fiz essas alças. Essas alças aqui é cruzar nas costas e aqui você vai dar um laço. Vocês sabem que eu gosto de fazer roupinhas que criança tem a possibilidade de trocar, de tirar, de colocar, né? Então, aqui seria o laço amarrando essas duas alcinhas, tá bom? Cruzando nas costas, colocando nas alcinhas que a gente tinha costurado aqui e fazendo um laço. E aqui uma sugestão para valorizar ainda mais esse vestido é fazer pequenas flores para aplicação nele, tá? E eu vou passar a receita dessa florzinha caso seja esse o seu desejo. É uma florzinha muito simples, pequena, tá? Ela tem cinco pétalas e as cinco pétalas são feitas da mesma forma que eu vou fazer essa primeira aqui, tá? Então, eu fiz um anel mágico, vou subir duas correntes, vou fazer um ponto alto. Vou fazer novamente duas correntes e fecho lá no anel mágico com o baixíssimo. Opa, que escapou tudo aqui, vamos lá de novo. Vamos fazer o baixíssimo, ok? Primeira pétala. Segunda pétala, duas correntes, um ponto alto. Duas correntes, fecho no baixíssimo. E eu vou continuar fazendo isso até completar cinco pétalas. Fazendo as cinco pétalas, você vai fechar o seu anel mágico, né? Cortei meu fio, trago ele pra cá. Certo? Dou um nozinho simples aqui atrás. E após esse nozinho simples, né? Você vai arrematar a linha e aplicar no vestido de forma aleatória e quantas quiser. Ah, como sugestão, pode colocar também uma miçanguinha, uma pérola aqui coladinha, aí é da sua imaginação, tá bom? Para o lacinho da cabeça, faça vinte e duas correntinhas e a partir do terceiro elo, volte fazendo meio ponto alto, tá bom? Então, pulo dois pontos e volto fazendo meio ponto alto. Vou fazer aqui vinte e meio ponto alto. Chegando no final da correntinha aqui, com os meus vinte pontos, meio ponto alto, vou fazer duas correntinhas, virar o meu trabalho, fazer uma nova camada de meio ponto alto. E eu vou fazer isso por quatro vezes. Então, eu preciso ter quatro carreiras aqui de meio ponto alto, tá bom? De vinte e meio ponto alto. Terminada as quatro carreiras de meio ponto alto, você vai unir as pontas com a ajuda de uma agulha de tapeceiro. Então, você vai fazer um zigue-zague aqui, ó, um vai e volta, tá? Só pra fechar essa ponta, tá bom? Vou fechar o meu aqui. Coisa simples, gente, porque isso aqui vai ficar escondidinho, tá? Então, vamos fechando. Quando chegar lá no final, eu volto, não corta ainda, tá bom? Chega lá no final sem cortar. E chegando aqui no final da costura, ó, você vai dobrar ao meio, deixar isso bem no meinho, e junto com a agulha, com o fio, você vem fazendo um zigue-zague, pegando os dois lados, tá? Pra gente fazer um leve franzido aqui no meio, pra facilitar, pra que a gente coloque a outra parte, tá? Então, só um vai e volta entre os dois lados. Vou fazer só mais uma vez aqui, ó, e vai puxar pra fazer esse leve franzidinho aqui, tá bom? Então, agora, você vem, ó, você arremata, isso, com ele puxadinho. Tá? É bem leve mesmo. E agora, assim, você arremata e pode cortar o fio. Para a segunda parte do laço, você vai fazer treze correntinhas, e a partir do segundo elo, voltar fazendo pontos baixos, tá? Então, voltando, voltando, fazendo doze pontos baixos aqui. Chegou aqui no final, corta a linha, deixa um pedacinho de fio pra costura. E agora, com as duas partes, é só costurar em volta no meinho do laço, tá bom? Então, aqui, ó, vai prender com a ajuda da agulha de tapeceiro, e colocar em cima da orelhinha. Só isso. E chegamos ao fim de mais uma jornada, dessa vez, na companhia da Bela. Já estou com saudade de fazer, já estou com saudade de criar essa menina, e confesso pra vocês que, em alguns momentos, eu achei que não daria certo. A cabecinha, por exemplo, eu desmanchei, fiz novamente, porque, na minha percepção, não estava bom. Então, estou aqui compartilhando com vocês que eu também tenho dificuldades, e eu gostaria de saber, agora, com você, me diz aonde você teve dificuldade, se é que você teve alguma dificuldade, né? Porque eu sei que tem gente aqui que assiste esse canal, que sabe tudo, assim, belezinha, faz tudo certinho, ficam lindos os trabalhos, compartilham lá comigo no Instagram, e eu fico apaixonada por cada resultado. Então, é isso, gente. E eu gostaria, assim, que vocês me dissessem mesmo, e quando fizer, compartilha comigo as fotos. Eu adoro ver o resultado final de vocês, como vocês chegaram no final, como vocês fizeram a Bela. E eu gostaria, acima de tudo, de agradecer do meu coração por vocês terem continuado aqui comigo, pela sua audiência. E se ainda não se inscreveu, se inscreve, ó, mancada. Fala aí, Bela, mancada. Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo. Vamos fazer esse canal crescer, assim eu consigo trazer mais conteúdos aqui pra vocês com uma frequência ainda maior, tá bom? Então, um beijo no seu coração, gratidão, 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 e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí